Bom, amores, o assunto de matemática de hoje é sobre adição e subtração de números decimais, né? Tá? Presenta a página 89 do livro de vocês. Para adicionar ou subtrair números decimais, devemos prestar atenção para que efetuemos as ordens corretas, ou seja, inteiro com inteiro, décimo com décimo e centésimo com centésimo, assim como um bilésimo com milésimo, certo? Porém, a gente precisa relembrar que C, D e U com letras maiúsculas significa centena, dezena e unidade, tá? E D, C e M com letras minúsculas significa décimo, centésimo e milésimo, que já vimos no assunto anterior. Podemos efetuar com um algoritmo usual armando a operação no quadro de ordens. Devemos escrever cada ordem em seu respectivo lugar, deixando vírgula abaixo de vírgula, ou seja, primeira coisa que vocês têm que ver, observe onde é que está a vírgula, tá? Nesse caso aqui eu tenho 3,132 milésimos menos um inteiro e cento e onze não, perdão, um inteiro e onze milésimos, certo? Ele quer a subtração desses valores. O que eu faço? Coloco o primeiro valor, tá? Lembrando que no quadro valor de lugar vai ter o espaço da vírgula. Então você já sabe que aqui é a vírgula, antes é os números inteiros e depois são décimos, centésimos e milésimos, tá? Então aqui o único inteiro que tem é o 3, vírgula, só é colocar na ordem que se apresenta lá, 132. Então você coloca 132 milésimos, tá? Menos, aqui tem um inteiro, colocou um inteiro, vírgula e onze milésimos, tá? Então coloco o zero e o onze. Como é que você resolve? Do mesmo jeito que você resolve uma adição ou subtração no dia a dia de vocês, tá? Sempre da direita para a esquerda, tá? Então 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Lembrando que no final da conta vocês têm que colocar a vírgula, certo? Então 3 inteiros, 132 milésimos, menos um inteiro e onze milésimos é igual a dois inteiros, 121 milésimos, certo? Também podemos nos deparar com adição ou subtração de números decimais, cujo algaritmo exige reagrupamento, ou seja, vocês vão ter que pedir emprestado, tá? Na conta de menos ou na conta de mais, vai um lá em cima, certo? Mas o processo é o mesmo quando a gente faz com subtração, certo? Prestem atenção que nesse caso aqui a gente tem 4 inteiros, 311 milésimos, menos 3 inteiros e 45 centésimos. Nesse caso aqui eu tenho 3 casas após a vírgula e aqui eu só tenho 2. Sempre que a gente não tiver a quantidade de algarismos, a gente acrescenta o zero. Como é isso, Tia Jéssica? Por exemplo, aqui a gente acrescentou 4,311 milésimos, ok? Embaixo eu só tenho 3,45 centésimos. Então o que você tem que fazer? Sobrou uma casa, acrescenta o zero, certo? Para que vocês possam resolver tranquilamente, tá? Agora que acrescentou o zero, pode resolver a subtração. 1 menos zero, 1, tá? 1, eu não posso tirar 5. Então o que eu faço? Peço emprestado. Pedir o emprestado ao 3, 11. 11 menos 5, 6. Aqui ficou 2, não foi isso? Eu tenho que pedir emprestado, porque 2 eu não posso tirar 4. Pedir emprestado ao 4, fica 3. E aqui 12. 12 menos 4, 8. E 3 menos 3, 0. Então só sobrou aqui, 861 milésimos, certo? Qualquer dúvida no WhatsApp.